Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez Sabe cantar? Canta comigo, canta comigo, se você souber cante Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, oh grande rei Mostra essa geração, seus prodígios e sinais Eu vou repetir, eu vou repetir, como nos tempos passados Como nos tempos passados, mostra seu braço forte, oh grande rei Mostra essa geração, seus prodígios e sinais Levante suas mãos, levante suas mãos Vem mais uma vez e agita todo o meu ser Faz eternidade se alinhar com o natural E da terra nós que somos, proclamamos Aviva-nos, aviva-nos Fere meu coração, com uma ferida de fome por ti Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti Me ensina a me aclamar e a suplicar Até que o Senhor, levanta essa mão, igreja Grita pra ele e canta Até que o Senhor venha, eu vou clamar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Até que o Senhor venha, até que o Senhor Eu não vou descansar, eu não vou descansar Eu não vou descansar, até que o Senhor Eu não vou descansar, até que o Senhor Diante do teu altar, Deus Diante do teu, até que o Senhor venha Eu não vou descansar, eu não vou descansar Até que o Senhor venha Escute isso aqui, escute isso aqui, escute isso aqui, escute isso aqui Ninguém vai me calar, te adorarei Está no Canta, ainda que tirarem Ninguém vai me calar, te adorarei Está no Escuta isso, escuta isso Jesus, um filho de Davi está passando aqui Até a orla do vestido dele Jesus, 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 um filho de Tem alguém para recebê-lo aqui? Tem alguém para recebê-lo aqui? Eu quero Pois a virtude Canta o Todo-Poderoso, canta, canta, canta O Todo-Poderoso Virtude Levanta a sua mão que termina agora Levanta a mão, eu vou profetizar Eu vou profetizar Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua Projetos do inferno Quem pode aceder?